Música A prancha alisadora Cipotec e o Myidly, toda a tecnologia para alçar sua beleza. O controle digital permite que você escolha e visualize a melhor temperatura para o seu tipo de cabelo, chegando até 220 graus. A chapa cerâmica é ultra-lisa e tem sistema de utiliza para facilitar o deslizamento das peixes. O cabo giratório permite alisar de forma homogênea da raiz até as pontas, além de facilitar o giro 360 graus caso queira cachear ou alisar. A tecnologia não se libera a partícula julgada, protege-se para os produtos e barbeiros. Música Milhões de eos negativos são liberados para evitar o fio e feliz, fechando as mutíbulas do cabelo. O sistema energiceiro permite um baixo consumo de energia durante o uso do abril, assim que a sua vida bonita é a raiz. Seus cabelos são brisos e saudáveis, graças à emissão de ondas longas de infravermelho, que travem o rio de dentro para fora, evitando o ressecamento. Estar o liso perfeito agora com o vaso com a praxe silva-teca. Música